. 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 Fim de ano tá chegando, hein, gente? Fim de ano, hein? Se você pensar um pouco, vai chegar à conclusão Que a história de sua vida é marcada pelo amor Basta olhar ao seu redor Vem que muitos torcem por você Não sabem mais o que fazem Pra não mais se ver sofrer Imaginamos situações Criamos tantas fantasias Que depois fica difícil conviver Com as pessoas que nos amam e nos faz crescer Pra tudo isso tem solução Deixa a saudade invadir seu coração Escuta, enxerga e sinta Você tem sido o alvo de toda atenção Acorda pra vida Levanta a cabeça Começa de novo E nunca se esqueça Ninguém é perfeito, não O amor só acontece Sabe quando? Se a verdade aparece E a gente se comparece Eu fiz essa música com um amigo meu Você não sabe mais o que faz Você não sabe mais o que fazem Sabe os morrer Não sabe mais o que faz Se a verdade se damages E a gente se compadece Que legal, agora vamos falar De um assunto muito legal Bíblia, teologia A nossa história E hoje no Café, Bolinha e Teologia O nosso professor Felipe Santos Vai falar sobre a chegada De Abraão em Canaã 1950 anos antes de Cristo Brincadeira? Vem pra cá Professor Felipe Santos Que beleza Já tá servindo o café pra gente aqui já Olha Que bacana Hoje foi o Wanderson Que fez o café pra gente Foi o Wanderson? Foi? Olha Eu sonho com o dia Que a gente vai ter aqui Uma marca de um café Patrocinando esse momento Sabe por quê? Café é a bebida do brasileiro E nós dois somos apaixonados Por um café Se você deixar Eu vivo a base do café Na casa do Roderley Ontem foi três garrafas de café Abraço Roderley Lá em Pina Moangaba Ontem o café foi maravilhoso lá Meu irmão E bom O tema de hoje é muito legal A chegada de Abraão A Canaã Isso Uau Eu acho interessante É o seguinte Deus ele vai atuar Na história da humanidade Com o que a humanidade Tem para oferecer Né É muito interessante Que embora seja Deus Ele faz a opção Digamos assim De não atuar pela mágica Mas assim Mas sim pelo Pelo que ele fez Né Respeitando os limites E o livre-arbítrio Da humanidade E nós temos aí É interessante Que no capítulo 12 Se eu não me engano Do Gênesis ali Quando fala sobre A vocação de Abraão Tem alguns trechos Que fala que ele saiu Da região de Arã E na linha de baixo Já é ele chegando Na região de Canaã Mas a distância É muito longa E muita coisa Aconteceu ali Muita coisa mudou Na cabeça de Abraão Muitas coisas Né Muitos conceitos Sobre Certo e errado Deus Deuses Muitas coisas Estavam sendo Plantadas Ali A formação De uma linha De pensamento Às vezes uma virada De página Na Bíblia Ou de uma linha Para outra Se passaram Muitos anos Muitos anos Né Você tem uma distância Uma Todo um caminho Longo E difícil Né A ser percorrido ali E quanta coisa Deus não foi mudando Na vida Daquelas pessoas Que estavam com ele Né Tem ali o nome De todas as pessoas Que estavam com ele Mas eram muitas pessoas Né Você não viajava sozinho Então Eu acho interessante Que foi o princípio De uma mudança Não Eu não diria só mudança Mas a criação De uma nova forma De pensar De olhar o mundo Que a humanidade tem E aos poucos Isso vai ser trabalhado Né E eu queria Vamos lá Primeiro desenho Olha Rapaz Isso aí foi o que ele andou Isso aí foi o que ele andou Uau Então ele saiu de lá De Ur Mostra o Ur Aponta lá Nós temos aqui Ur na Caldeia Na região da Caldeia Essa parte aqui Do norte Do Golfo Pérsico Foi Durante muito tempo A extensão Do Império Acádio Nós temos aqui Em laranja A extensão Do Império Babilônico Lá em cima Nós temos O antigo Império Itita E aqui embaixo Nós temos O antigo reino do Egito Você vê que Hoje já é diferente Mas naquela época Ele dominava A região de Canaã Então nós temos Três grandes Referências Isso muito antes Da dominação romana Repete aqui Então aqui A Babilônia Isso Império Babilônia Ali o antigo reino Itita E aqui O Egito O Egito Então nós temos aqui Essas três grandes referências De grandes civilizações Cidades muradas Templos Nós temos aqui dentro Desses diversos reinos Diversas classes sociais Nós temos aí Diversos deuses Cada deus Imagina Nós temos hoje Nas nossas cidades Diversas paróquias Com cada paróquia Tem um santo Ali Agora imagina isso Com diversos deuses Diversos sacerdotes Diversos ritos Quase Quatro mil anos atrás Diversas cores litúrgicas Diversos animais Que eram sacrificados Então tinha deuses Que aceitavam sacerdotisas Tinha alguns ritos Que não Então era uma diversidade Muito grande E é deste cenário Nesse conceito Que não existe Não se cogitava Um deus Em diversas culturas antigas Você tem uma semelhança De que existia um casal primordial Que dava origem aos deuses E esses deuses Criavam as coisas vivas As coisas materiais Que eram como se fossem Imitações De um mundo celestial Então você vê Coisas parecidas Em diversas Civilizações Politeísticas E é interessante Que existem Muitas semelhanças Na visão De deuses Que o povo Daquela época Estamos falando De mil Quase dois mil anos Antes de Cristo Então a ideia De um só deus Não existia Mas como que o homem Intuía Nas mais diferentes Regiões do mundo O que seria Essa divindade Exatamente E aqui você tinha Deuses Que eram responsáveis Pela guerra Pela cobiça do homem Pela desigualdade Pela fertilidade Pela continuação da vida Deuses de aspecto masculino Deuses de aspecto feminino E é desta região É dessa cultura É dessa mentalidade Que nós temos um homem De coração aberto Não sabemos Nós como homens Não podemos imaginar O parâmetro De uma criatura Que tem uma natureza Diferente da nossa Mas nós temos um chamado Alguém aqui Apresentou uma qualidade Ou simplesmente Foi escolhido Eu quero você Porque eu quero Não importa Vamos questionar Deus Não vamos questionar Deus Mas aqui nós temos um chamado E vale lembrar Que ele também Vivia Uma vida Entre nômades E seminômades Então diversas Viagens Ele já havia participado Este caminho Aqui Provavelmente Foi só mais um Que ele fez Mas tinha um diferencial Esse caminho Tinha um propósito Diferente A partir do momento Que ele chega para cá Quando ele vem Para a região de Canaã Ele passa Ele não está mais Como os nômades E os seminômades Faziam Quando acabava O recurso natural Quando havia uma crise Muito grande Era normal você mudar De lugar Para você achar Um equilíbrio De novo Para sua tribo Mas agora Existia um chamado Existia um porquê Existia um motivo Que por meio de Abraão E todos aqueles Que o acompanhavam As pessoas Iam aprender Uma vida Diferente E pode passar Para o próximo desenho É interessante Que neste momento Nós temos A figura do líder A figura do rei Como Além dele ser O mais forte Um grande guerreiro Ele também era tido Como sagrado Era tido como O escolhido dos deuses As vitórias Do rei Mostravam Essa preferência Dos deuses Esse apadrinhamento Então Com Abraão Ele chegando Nessa nova terra Podemos dizer Que não é só Mais uma viagem De nômades Seminômades Ele foi se transformando Ao longo desse caminho Essa visão Foi sendo moldado Essa visão De classes sociais Foi mudando A visão de líder Foi mudando O questionamento Sobre um rei Foi mudando Esse apadrinhamento Do rei dos deuses Foi mudando Então Todo o conceito Que ele havia mudado Que ele havia construído Que era puramente humano Deus Foi transformando A cabeça de Abraão E todos aqueles Que o acompanhavam E uma das coisas Que precisava mudar Era a estrutura Da sociedade Por isso que Abraão Vai começar Uma coisa nova E No terceiro desenho Nós temos aí Uma figura De um líder Diferente Que ele Ostenta Algumas joias Para mostrar A Deus Aquilo que ele tem De precioso Os metais preciosos Ele oferece A um ser superior Que até então Não tem nome Não tem forma E você vê Que ele não possui O aspecto Do guerreiro Conquistador É o objetivo De conquistar Não o que está aqui Embaixo Mas aquilo Que está no alto Então uma nova referência Uma nova relação Entre a criatura E o criador Está sendo forjada Está sendo criada Então eu acho Muito importante Essa chegada De Abraão Em Canaã Na região de Canaã Porque nós temos ali O nascimento De um novo caminho Da humanidade Uma nova consciência Uma nova forma De olhar a história Uma nova forma De olhar o criador E de construir Uma nova sociedade Fantástico Pega a sua bíblia A partir do capítulo Número 12 Você começa a ver Essa história Sendo construída O chamamento De Abraão Bom Arroba Prof. Felipe Santos Arroba Prof. Felipe Santos É só seguir A gente pode conversar lá E trocar ideias Dicas de livro Vai ser um prazer Conhecer toda a galera Que gosta E quer se aprofundar Nas coisas Legal Bom Esse foi Professor Felipe Santos Entrou com o Rock and Roll Sai com o Rock and Roll Café Bolinho E teologia Valeu Agora por favor Cleober Me ajuda aí Porque agora Você se torna um sócio Tela Essa generosidade Quem está no baixo É o professor É o professor Felipe Santos Toda uma gentileza Toda uma gentileza Da sua parte Obrigado Vamos embora Deus acredita em você A gente encerra esse bloco Cantando essa música Que é muito legal Canta com a gente Solta o som aí meu amigo Diego Campos Sei que não foi fácil Caminhar até chegar aqui Posso ver que seus pés Feridos, cansados estão Imagina os caminhos Por onde você passou Mas no ponto dessa estrada A verdade te encontrou Oh, oh, oh Oh, oh Bem-vindo à casa De Deus Lugar preparado Pra você Não há ninguém Pra te julgar Bem-vindo à casa De Deus Lugar preparado Pra você Não há ninguém Pra te julgar Só pra te amar Oh, oh, oh Eu sei que não foi fácil Caminhar até chegar Nessa segunda-feira Só Deus sabe, né? Eu posso ver que seus pés Feridos, cansados estão Oh, oh, oh Imagina os caminhos Por onde você passou Mas no ponto dessa estrada A verdade te encontrou E imagina os caminhos Por onde você passou Mas no ponto dessa estrada Mas no ponto dessa estrada A verdade te encontrou Oh, oh, oh Bem-vindo à casa De Deus Lugar preparado Pra você Não há ninguém Pra te julgar Ah, 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 ah Bem-vindo à casa De Deus Lugar preparado Pra você Não há ninguém Pra te julgar Ah, ah, ah Só pra te amar Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Daqui a pouquinho a gente volta Oh, oh Oh, oh, oh 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh